O seu cérebro pesa 1,5 kg e contém 150 mil quilômetros de vasos sanguíneos, além de conter mais neurônios nele do que estrelas na Via Láctea, e além de tudo, é o órgão mais pesado do seu corpo. Muitas pessoas se perguntam como elas podem melhorar o desempenho do cérebro, ficando assim cada vez mais inteligentes e também prevenindo doenças cerebrais. E a medicina genética veio para responder essa questão. Então, se você ficou interessado, relaxe, respire fundo, abra sua mente e vamos começar! Opa, tudo bem? Caso você não me conheça ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da alimentação e nutrição hoje em dia para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a medicina genética, a melhor forma de você otimizar o funcionamento do seu cérebro. Mas antes que você se esqueça, você já pode ir deixando seu like aqui nesse vídeo, que você me motiva cada vez mais a trazer ainda mais conteúdos para você. E também me ajuda a levar esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Mas antes de começar esse vídeo, eu primeiro queria te fazer uma pergunta. O que você acha que vai te deixar mais inteligente e também te ajudar a prevenir doenças cerebrais? Item A, resolver um quebra-cabeça muito complexo? Ou item B, fazer uma caminhada? E se você respondeu o item A, resolver um quebra-cabeça muito complexo, não tem nenhum problema. Porém, eu te aconselharia a fazer uma caminhada antes. O simples ato de nós nos exercitarmos pode fazer mais pelo nosso cérebro do que qualquer charada, equação matemática, livro ou simples raciocínio. Um fato que muitas pessoas desconhecem ou preferem ignorar é que a atividade física tem inúmeros efeitos positivos para o nosso corpo e principalmente para o nosso cérebro. Simplificando aqui em poucas palavras, quando você se exercita, literalmente você está exercitando a sua configuração genética. A atividade física não só ativa os nossos genes da longevidade, ou seja, genes que nos ajudam a viver mais tempo, mas também influenciam um gene que tem o código BDNF, que é conhecido como o hormônio do crescimento do cérebro. Já foi observado em alguns estudos que a atividade física diminui o declínio de memória em idosos com o tempo e também aumenta as células no centro de memória desses idosos. Já se sabe há bastante tempo que os exercícios são bons para o cérebro, mas somente na última década fomos realmente capazes de quantificar e medir a qualidade da extraordinária relação entre a boa forma física e a forma mental. E para isso foi necessária a força coletiva de muitos pesquisadores de diferentes áreas, inclusive neurocientistas, fisiologistas, bioengenheiros, psicólogos, antropólogos e médicos. E também foi necessário desenvolver diversas tecnologias avançadas para que nós fôssemos capazes de analisar e entender o funcionamento interno da massa cerebral. E as descobertas mais recentes tornam inegavelmente claro que esse elo entre atividade física e saúde cerebral não é apenas uma relação. Como cita o The New York Times em 2014, os exercícios, segundo as descobertas científicas mais recentes, parecem construir um cérebro resistente ao encolhimento físico, além de estimular a flexibilidade cognitiva. E isso pode significar que não existe melhor instrumento a nosso alcance para melhorar o nosso cérebro do que a atividade física. Dê uma olhada nesses dois gráficos. Um deles mostra a diferença percentual no risco de Alzheimer com base no nível de exercício. O outro a diferença com base na intensidade. Acho que os dois são bastante reveladores. Pessoas que não fazem atividade física ou fazem pouca atividade física têm um risco 230% maior de desenvolver Alzheimer. Já entre as pessoas que fazem atividade física, aquelas que fazem atividade física com menos intensidade têm um risco 280% maior de desenvolver Alzheimer. E outro ponto que nós podemos trazer aqui é um ponto de vista que eu trago em todos os meus vídeos, que é a perspectiva evolutiva. Nós temos sempre que pensar sobre o aspecto da evolução humana. Até pouco tempo atrás, nós, seres humanos, éramos muito ativos. Porém, a nossa modernidade nos deixou muito acomodados e sedentários. Mas o nosso metabolismo não está adaptado a isso. Ele está adaptado a se movimentar, a ser fisicamente ativo. Quase tudo que nós necessitamos no nosso mundo atual, nós conseguimos sem muito esforço. Às vezes, nós não precisamos nem sair da cama. Porém, o nosso genoma, a nossa genética, evoluiu durante milhões de anos num estado de constante desafio, do ponto de vista físico, para nós conseguirmos comida. Então, é isso que nosso corpo está adaptado. Dessa forma, veja que do ponto de vista evolutivo e genético, nós precisamos de atividade física regular para poder sustentar a nossa vida. Porque é assim que nosso corpo veio se adaptando ao longo de milhares de anos. Mas, infelizmente, muitas pessoas não respeitam essa necessidade do nosso corpo de se manter ativo e acabam ficando sedentárias. E isso, juntamente com uma má alimentação, que vem com uma alimentação rica em alimentos industrializados, processados e refinados, resulta desse número estratosférico de pessoas com doenças crônicas e altas taxas de mortalidade. E essa ideia de que a atividade física nos torna mais inteligentes, não intrigou apenas os pesquisadores tradicionais em laboratórios de biomedicina, mas também os antropólogos, que buscavam pistas para entender a formação da humanidade ao longo dos milênios. Em 2004, a revista Nature publicou um artigo dos biólogos evolucionistas Daniel Lieberman de Harvard e Dennis Bramley, da Universidade de Utah, afirmando que sobrevivemos tanto tempo na história em virtude de nossas proezas atléticas. Os nossos ancestrais das cavernas foram capazes de superar os predadores e também de caçar presas valiosas, que viravam alimento que serviam para a nossa sobrevivência. Esses alimentos viravam refeições que serviam para nos dar energia e garantir a nossa reprodução. E o gene desses nossos ancestrais das cavernas foram passados adiante ao longo de milhões de anos, até chegar hoje em dia. O que quer dizer que a seleção natural levou os primeiros seres humanos a evoluírem e se tornarem seres extremamente ágeis? Durante muito tempo, a ciência não sabia explicar por que os nossos cérebros ficaram tão grandes. Os nossos cérebros são desproporcionalmente grandes se comparados ao tamanho do nosso corpo. Os cientistas do passado falavam muito sobre os nossos hábitos carnívoros e também a nossa necessidade de interação social, porque ambas exigem um complexo padrão de raciocínio, tanto para nós caçarmos nossas presas, quanto para se relacionar com outras pessoas. Porém, hoje em dia, eles estão usando um argumento a mais além desses dois, que seria a atividade física. Segundo algumas pesquisas, nós devemos desses nossos incríveis cérebros à nossa necessidade de pensar e à nossa necessidade de correr. E para chegar a essa conclusão, os antropólogos buscaram padrões entre o tamanho do cérebro e a resistência de muitos animais, de porquinhos da Índia a camundongos, de lobos a carneiros. Eles perceberam que as espécies que tinham maior capacidade inata de resistência também tinham os maiores cérebros comparados com o tamanho do seu corpo. E os pesquisadores levaram a experiência um passo além, estudando camundongos e ratos que foram criados para serem maratonistas. Os pesquisadores conseguiram criar uma linhagem de animais excelentes em corridas, fazendo o cruzamento daqueles animais que corriam mais nas rodas de atividade. E foi aí que a verdade começou a vir à tona. Esses animais que foram criados exatamente para serem excelentes corredores, apresentavam maiores níveis de BDNF, que eu citei mais cedo, e também maiores quantidades de substâncias benéficas para a saúde e também para o crescimento de tecidos. E só relembrando que a BDNF é conhecida como o hormônio do crescimento do cérebro, então ela é essencial para o desenvolvimento cerebral. E é por essa razão que surgiu essa ideia de que a atividade física pode ter nos ajudado na nossa evolução humana, nos tornando seres mais inteligentes e de raciocínio mais rápido. David Haiklin, antropólogo da Universidade do Arizona e um dos mais importantes pesquisadores da evolução do cérebro humano, resumiu essa noção de maneira brilhante em sua explicação ao The New York Times. Ele cita, os mais atléticos e ativos sobreviveram e, assim como os camundongos de laboratório, passaram adiante as características fisiológicas que melhoravam sua resistência, inclusive níveis elevados de BDNF. Por fim, esses atletas precoces vieram a ter BDNF suficiente correndo em seu organismo para que parte migrasse dos músculos para o cérebro, onde ele passou a estimular o crescimento do tecido cerebral. Com uma capacidade turbinada para pensar, raciocinar e planejar, os primeiros seres humanos tiveram a capacidade de aguçar as habilidades necessárias para a sobrevivência, como caçar e matar as suas presas. E eles se beneficiaram de um círculo virtuoso. Não só se movimentar os deixava mais inteligentes, mas quando eles aguçavam a mente deles, fazia com que eles permanecessem em movimento e também fazia com que eles se movimentassem de forma mais eficiente. E ao longo do tempo, os seres humanos começaram a adotar raciocínios ainda mais complexos. E isso culminou na invenção da matemática, de microscópios e também do MacBook. A conclusão é que se a atividade física nos ajudou a desenvolver o cérebro que nós utilizamos hoje, é seguro dizer que nós precisamos da atividade física para poder manter esse nosso cérebro e também manter a evolução humana, com os seres humanos no futuro ainda mais espertos, rápidos e inteligentes. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito nesse canal, se inscreva para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também você pode estar me seguindo no meu Instagram, arroba brunoshow.nutri. Lá eu dou dicas de como você pode emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida, enquanto ganha saúde no processo. E caso você queira um conhecimento ainda mais aprofundado sobre alimentação e nutrição, você também pode estar seguindo o meu grupo no Telegram. O nome do grupo é Nutrição Otimizada. Lá eu mando áudio de vez em quando com os assuntos mais atuais no campo da nutrição e emagrecimento hoje em dia. E o benefício oculto da atividade física é que ela torna os nossos neurônios ágeis e flexíveis para diversas tarefas diferentes. Nós não sabemos exatamente como a atividade física transforma a nossa mente em nível molecular. Porém, nós já sabemos que o BDNF, que eu citei mais cedo, trabalha fortalecendo as células e o axônio dos neurônios, além de enrijecer as ligações entre neurônios e também estimular a neurogênese, que é a criação de novos neurônios. E isso, além de aumentar a capacidade do nosso cérebro de aprender coisas novas, também fortalece essas novas células cerebrais, além de reforçar ainda mais a rede neural. E mesmo se todos esses benefícios não bastassem, níveis altos de BDNF também estão relacionados a um apetite menor. Então, se você tem problemas em controlar o seu apetite, se exercitar e aumentar o seu BDNF também pode te ajudar a controlar o seu apetite. Com essa relação de atividade física e níveis mais altos de BDNF, os pesquisadores começaram a estudar a relação da atividade física em pacientes que tinham risco ou já sofreram de algum transtorno ou doença cerebral. Num artigo para o Journal of the American Medical Association, o professor Nicola Lautentleiger, da Universidade da Austrália Ocidental, descobriu que indivíduos idosos que se exercitaram regularmente por um período de 24 semanas, tiveram uma melhora de 1.800% na medição de memória, capacidade linguística, atenção e outras importantes funções cognitivas, quando comparados a um grupo de controle. O grupo que se exercitou fez aproximadamente 142 minutos de atividade física por semana, o que dá mais ou menos 20 minutos por dia. Os pesquisadores atribuíram essa melhora a um fluxo sanguíneo superior, ao surgimento de novos vasos sanguíneos e também novas células cerebrais, além de melhorar a plasticidade do cérebro. Em um estudo parecido, pesquisadores de Harvard identificaram uma forte associação entre os exercícios e as funções cognitivas em mulheres idosas. Eles concluíram, neste estudo amplo e prospectivo de mulheres mais velhas, níveis mais altos de atividade física regular de longo prazo mostraram forte correlação com níveis mais altos de funções cognitivas e menor declínio cognitivo. Especificamente, os benefícios cognitivos aparentes de uma maior atividade física foram equivalentes a ter 3 anos de idade a menos e estavam relacionados a um risco 20% menor de comprometimento cognitivo. Mas aí você pode pensar, ok, atividade física faz bem para o nosso cérebro, porém, quanto de atividade física e quão rigoroso? Limpar a casa e atividades diárias contam com atividade física? Evidentemente, você não precisa estabelecer uma meta de escalar o Monte Everest, nem tampouco treinar para uma prova de resistência. Porém, exercícios regulares que mantêm seu coração batendo forte e faz você transpirar são essenciais. Dessa forma, você se exercitar, independente da atividade física, 5 vezes na semana, por pelo menos 20 minutos apenas, já vai te dar um grande benefício. Eu sei que a atividade física não está na lista de prioridades da maioria das pessoas, porém, eu espero, nesse vídeo, ter conseguido mudar um pouco o seu pensamento e fazer você rever esse seu conceito sobre praticar ou não atividade física, caso você não pratique ainda. E neste vídeo, eu quis te mostrar como a atividade física pode melhorar a sua saúde cerebral, porém, muitas pessoas utilizam a atividade física para perder peso, perder gordura. Só que como eu gosto sempre de afirmar, 90% do seu resultado de perda de peso, perda de gordura, vai vir da alimentação. A sua alimentação tem que estar equilibrada, você tem que estar consumindo alimentos de qualidade. E a atividade física vem para complementar. Não adianta nada você querer fazer atividade física para perder peso e a sua alimentação estiver toda desregulada. Não adianta. E o caso de sucesso de hoje é um dos meus pacientes, o Carlos Neto. Ele perdeu 10 números no tamanho das roupas que ele usava. Ele usava 56, agora está vestindo 46. O lado ruim de uma alimentação de qualidade, focada no emagrecimento, é que você tem que trocar todo o seu guarda-roupa. E caso você tenha interesse em ajustar a sua alimentação, para depois começar a fazer atividade física e ter todos os benefícios possíveis, tanto no corpo quanto na mente, eu vou deixar o link aqui na descrição de um outro vídeo que eu fiz, mostrando exatamente como você pode montar a sua própria alimentação com alimentos de qualidade e nutritivos, que vão regular o seu metabolismo e te fazer perder peso e gordura de uma forma muito mais fácil e muito mais rápida. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha te motivado ainda mais a começar alguma atividade física, caso você não faça nenhuma. Mas por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau! Tchau!